Hoje, nessa tarde do dia 25 de junho, nessa terça-feira, é com grande alegria que nós estamos recebendo aqui. Uma ocasião muito importante, muito alegre, onde estão todas as crianças reunidas. Nós estamos fazendo o nosso arraiar aqui. A empresa Dia de Cão trouxe dois animais para as crianças poderem estar se interagindo com eles. Eles estão numa felicidade aí, que depois vocês vão ter chance de estar vendo. E mais um ano, graças a Deus, a empresa Hidroambiental nos presenteou. O aniversário é dela, mas o presente é nosso. No ano passado, ela patrocinou a reforma da sala de fisioterapia. E esse ano, nós temos dois consultórios também que foram totalmente reformados. Esses consultórios são atendidos por quatro profissionais. Um deles, ela tem o atendimento da nutricionista, compartilha junto com a nossa fono. E no outro consultório, nós temos a nossa TO, a terapia ocupacional, que divide com a acupuntura. Então, assim, as crianças estão ansiosas para ver. Ficou totalmente remodelado, totalmente lúdico. Vocês vão ter chance de estar acompanhando. E eu só tenho a agradecer a iniciativa do Miguel, que é proprietário da Hidroambiental, que mais um ano trouxe toda essa alegria para nós. O GAC foi fundado em 2005. Então, nós estamos aqui com 19 anos. E nós prestamos assistência a casos oncológicos e outros tipos de patologias graves. Atualmente, nós damos assistência a 63 crianças. As crianças, como eu falei, da reforma dos consultórios, nós temos, além desses atendimentos, de fono, TO, acupuntura, nutricionista, fisioterapia e as psicólogas. Então, nós damos uns tratamentos complementares para tentar ajudar ao máximo a qualidade de vida dessas crianças e seus familiares. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer nosso trabalho, reforça o convite para estar vindo aqui. Quem quiser ter maiores informações, nosso telefone é o 3554-8106. A nossa sede fica aqui na rua Doutor Fernando Costa, 1111, bem em frente ao Sovenhago. TVLM, seu canal da cidade.